Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Hoje o programa até poderia se chamar Debates, porque nós vamos ter uma conversa a quatro com o professor fundador da Universidade do Futebol, João Paulo Medina. Vai participar também do programa o meu velho companheiro de tantas batalhas, dos melhores jornalistas deste país, José Trajano. E vai participar também a psicóloga especializada em recursos humanos, Mara Paiva, que vem a ser vice-presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense. A Mara é viúva de Mário Sérgio Pontes de Paiva, um dos melhores jogadores de futebol que já jogaram neste país e companheiro também de crônica esportiva, que faleceu no voo da Chapecoense. Mário Sérgio Pontes de Paiva A ideia, professor Medina, é começar por explorar a seguinte questão. O que aconteceu no Ninho do Urubu? Foi uma fatalidade? Foi um acidente? Ou foi fruto de uma irresponsabilidade que, de alguma maneira, não se restringe ao que aconteceu no Ninho do Urubu? Mas é alguma coisa que faz parte dos nossos usos e costumes no tratamento da base do futebol brasileiro? Bom, Juca, inicialmente agradeço muito o convite, essa excelente oportunidade de estar aqui debatendo com a Mara e com o Trajano, esse tema bastante nevralgico, eu diria assim, para a própria saúde do futebol brasileiro e por reflexo da nossa sociedade mesmo. O que acontece nos clubes, e não me refiro apenas ao Flamengo, mas o que acontece no dia a dia dos clubes realmente são coisas muito preocupantes e pena que nós temos que vivenciar uma experiência trágica como essa para levantarmos algumas questões que já preocupam há muito tempo muitas pessoas, mas infelizmente não tem eco e a gente não consegue avançar. Fica aquele sentimento de impotência diante de tanta coisa que a gente sabe que acontece, mas não pode corrigir e avançar. Então, o Flamengo, se tem alguma coisa que a gente aproveita, é essa oportunidade de debatermos coisas e finalmente as pessoas que têm que ouvir, ouçam aquilo que muitas pessoas têm para dizer. Mara, você é vítima de um trauma brutal que foi a perda do Mário Sérgio no voo da Chapecoense. Você trabalha ou trabalhou sua vida inteira na área de recursos humanos. Eu sei do tamanho do seu choque, mas eu gostaria que você me dissesse como é que você olha para crianças praticamente empilhadas num alojamento com o sonho de construir uma carreira, de serem bem-sucedidas, como foi o Mário Sérgio como jogador de futebol, e que tem um fim desse. Como é que é, para uma profissional como você, olhar para isso e constatar esta miséria que nos assola, talvez até com menos frequência do que deveria acontecer, tamanha é a imprevidência. Em primeiro lugar, Juca, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma, para mim e eu acho que para essas famílias todas, que foram e que serão vítimas de fatos como esses, que eu tenho certeza, eu espero que não aconteçam mais, mas eu temo por isso. Eu, então, em meu nome e em nome de todas as famílias, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu penso que isso é muito triste, da mesma forma que, eu vou fazer uma analogia, tá? A situação do meu marido e dos companheiros dele no momento, no dia do acidente. Eu acho que é uma falta de cuidado, é uma falta de zelo, é uma falta de preparo. Ontem, eu estava assistindo o seu programa e o Jean, o Odd, falou um negócio que eu achei muito interessante. Você não dá atenção à vida humana, né? Não foi exatamente, não foram essas as palavras que ele usou, mas é a desatenção da vida humana. E o segmento do futebol tem muito isso. E eu, é difícil constatar, mas, é verdade, é triste constatar, mas a imprensa também, a imprensa esportiva tem muito isso. Eu falo imprensa esportiva porque o meu marido era um homem da imprensa esportiva. Então, assim, o dinamismo, que eu vinha conversando com o Trajano a respeito disso, o dinamismo do futebol e o dinamismo da imprensa esportiva, eu acho que faz com que esses critérios, com que esses cuidados, eles não existam. Então, você se deslocar para cobrir o evento e cobrir de qualquer maneira. Você, o jogo hoje, você ganha, o time ganha hoje, depende de uma combinação de resultados para saber se viaja amanhã ou depois. Então, esse jeitinho, essa coisa de se arranjar, é que é muito complicado. E, infelizmente, nós estamos, nós vimos agora a questão do Flamengo com esses jovens, né? Então, coloca todo mundo de qualquer jeito, arruma, é claro que, sem dúvida nenhuma, acho que muitos até, você nem pararam para questionar, ali só tinha uma saída naquele container. Numa situação de emergência, nos pensou nisso. É claro, eu tenho certeza absoluta que ninguém gostaria que isso acontecesse, ninguém trabalhou para isso, mas esses cuidados, essa falta de zelo, essa falta de preparo, de programação, é triste, é muito triste. Zé, mais de 50 anos nessa estrada, eu queria te ouvir sobre o seguinte, quer dizer, primeiro, de certa maneira você se surpreende que tenha sido a primeira vez que aconteceu isso, que aconteceu uma tragédia desse porte num clube como o Flamengo? E, segundo, é a velha ganância que faz com que essas coisas aconteçam? É o olhar para essas crianças com uma possibilidade de amanhã virarem um Vinícius Júnior, um Neymar, um Paquetá e fazer muito dinheiro? Olha, Juca, o futebol brasileiro vive de puxadinhos, né? Isso aí era um puxadinho. Queria essa ganância, queria, vamos tratar esse jovem. Pelo que eu li, pelo que eu soube, havia uma certa atenção até determinado ponto dada pelo Flamengo a esses jovens. Aula de inglês, de sexualidade e vai por aí. Só que se esqueceram da coisa mais fundamental. Ali onde eles estavam, hospedados, alojados, era a segunda casa deles. E num lugar que não poderia ser. Num estacionamento, onde foram colocados contêineres com uma saída só, como a Mara falou. Aí vem aquela história, não, mas eles iam trocar, em um mês, duas semanas, já sairiam de lá. Mas durante quanto tempo ficaram ali? E se isso acontece com o time mais popular do Brasil? Em tese, o time mais rico do Brasil. Que construiu um CT digno de Europa, o mais moderno do Brasil. Se isso acontece com o Flamengo... Ontem eu estava conversando com o Dudu Monsanto, nosso querido ex-companheiro de ESPN. E ele, em um CT, é um lutador, faz um trabalho muito legal lá no Serrano. Time da segunda divisão do Rio de Janeiro. E eu perguntei, e aí, Dudu, como é que os jovens são tratados lá? O Trajano é uma loucura, a gente tenta fazer o melhor e não consegue. Os jogadores ganham um salário mínimo, os titulares. Jovens vêm de todas as partes do Brasil. A gente não tem como alojar direito. Chuveiro, só tem chuveiro de água fria. Você imagina isso em Petrópolis, inclusive. Beliches de quinta categoria com colchões já arrebentados e tal. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Está mais para o Serrano que para o Flamengo, claro. Era mais fácil ter acontecido com o Serrano. Estou pegando o Serrano de exemplo. Mas para o América, meu time, eu soube até que, por exemplo, tem uma sala lá do América, que era a sala de imprensa, que tem o meu nome, que foi transformada em dormitório dos jovens. Veja você como é que... Eles são acomodados, jogados em qualquer lugar. Para que futuramente, num futuro mais próximo possível, sejam fonte de renda para esses clubes. Então esses meninos de entre 14 e 16 anos, são colocados em qualquer lugar, no alojamento de... que não é para estar ali. E os dirigentes, esses dirigentes brasileiros, que são sempre os mesmos, que não tiveram a menor transparência, nesse caso, do Flamengo, torcem para que amadureçam logo, igual fruta, para que possam ser saboreados pelo mercado. E a pergunta que eu quero te colocar e colocar para todos nós é o seguinte. Um clube que é autuado 31 vezes, aquilo não é interditado, a prefeitura não toma providência, providência, o clube se limita a pagar 10 multas e fica tudo por isso mesmo? Pois é. Vamos deixar claro uma coisa, porque como nós estamos tratando... Nós estamos tratando de uma tragédia. Nós estamos tratando de um morticínio, onde 10 jovens perderam a vida. E lutaram 10 famílias para todos sempre. Mas estamos tratando de uma paixão chamada futebol. E da maior paixão popular do país, chamada clube de regatas do Flamengo, muita gente tende a tratar essa questão, as críticas que vêm sendo feitas, como um sentimento anti-rubro-negro, o que é uma arrematada bobagem. Portanto, eu vou pedir ao professor Medina que comente uma frase que não é do Trajano, que não é da Mara, que não é minha, que não é de nenhum crítico. É do maior ídolo da história do Flamengo, chamado Arthur Coimbra. Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Que disse mais ou menos o seguinte. Ao ver aquele alojamento, eu perguntei o que era aquilo, porque fiquei claustrofóbico, eu que não sou claustrofóbico, ao ver aquele alojamento. Com apenas uma zona de escape. E pensei, meu neto poderia estar aqui, porque meu neto treina lá no Ninho do Urubu. Ninguém que recebe 30 multas pode empurrar coisa alguma com a barriga. É a frase literal do Zico. Aí, Medina, a gente olha e vê que entre a documentação mostrada pelo Flamengo, está um certificado da CBF, da Federação do Rio de Janeiro, que o Flamengo tem o estatuto de clube formador. Certificado de clube formador. Ah! Ao mesmo tempo que temos as investigações do Ministério Público, da Prefeitura do Rio, dizendo que ali devia estar interditado. Eu te pergunto, como é que essas coisas são feitas no Brasil? É uma mera formalidade burocrática ou alguém, de fato, vai lá olhar as condições em que essas crianças estão? Então, Juca, eu acho que isso que você coloca é fundamental. Realmente levanta essa discussão, que eu acho que é o grande tema a ser debatido. Porque existem já mecanismos para você poder fazer algo muito melhor. Veja, se acontece isso, como o próprio Trajano bem disse, num clube como o Flamengo, imagine nos 650 clubes. Sabe quantos clubes no Brasil tem esse certificado de clube formador? Não. Não chega a 50. Tá. Não chega a 50. Inclusive, clubes de grande porte não têm esse certificado. Imagina os outros. O Serrano, eu não sei se o Dudu conseguiu, porque tem algumas exigências. Mas essas exigências, que poderiam evitar muitos problemas, eles não são feitos com o rigor necessário. Imagina, quando se trata de clubes maiores, como o Flamengo, o jeitinho, eu acho que ele fica mais facilitado. Então, eu vejo e eu considero, não tenho medo de dizer, que esse certificado de clube formador, que seria uma grande ferramenta para verificar, porque lá no Flamengo eu conheço muitos profissionais lá no maior, mais alto nível de competência. Agora, como é que alguém que trabalha lá vai perceber que tem um ar condicionado, a parede tem esse tipo? Então, há necessidade de uma união de esforços, a começar pela CBF, porque eu não vejo a CBF presente num evento desse. Quem, pelo próprio estatuto da CBF, quem é responsável pelo desenvolvimento e fomento do futebol brasileiro? Muita gente pensa, às vezes, até já ouvi um ex-presidente da CBF, dizer que a responsabilidade da CBF é cuidar das seleções. Então, muda o estatuto e daí faz isso. Agora, por enquanto, quem é responsável é a CBF. Então, ela tem mecanismos que ela poderia ajudar muito. E chama, o Unicef, por exemplo, a Universidade do Futebol tem uma parceria com o Unicef. E nós estamos criando, vamos lançar este ano, chama Jogue Limpo, Jogue Bem. Tem 43 itens. É muito mais rigoroso do que até o próprio certificado de clube formador. Se a gente for levar ali a com rigor que se exige, pouquíssimos clubes vão passar por esse crivo de exigências. Agora, por outro lado, o Trajano levantou uma questão que a gente tem que ser sensível a isso também. Não é como muitos pensam, no meu modo de entender, ah, não tem condições, fecha. Não, você citou, o futebol faz parte da nossa vida. Faz parte do interesse global até, não é só brasileiro. Então, nós temos que preservar isso aí. Vivemos num regime capitalista, opressor, que explora os meninos e nós adultos também, não é só as crianças. Nós vivemos nesse contexto. O que fazer para melhorar as condições? E se não tiver apoio para você cuidar, vamos dizer, dessa chamando, o termo de cadeia produtiva de formação do jogador de futebol, você não vai avançar muito. Não é, claro, vamos criminalizar quem tem que ser criminalizado, quem é culpado vai ter que pagar, mas que isso sirva para a gente discutir como é que a gente pode construir algo saudável para o futebol brasileiro. Esse é o ponto. E eu não vejo com medidas punitivas, só aqui, ali, foi culpado, prende, multa. É um passo. Mas se a gente perder a oportunidade para discutir como é que a gente melhora isso e dá mais saúde a esse processo, a gente vai continuar vendo, Marana, a gente vai continuar, sim, vendo, porque isso já está acontecendo. É que acontece com o Flamengo, a gente coloca os olhos. Mas está acontecendo, todo dia está morrendo gente, nos clubes e fora deles. Eu vou fazer um intervalo, mas antes do intervalo, para você pensar, aí na sua casa, aconteceu Mariana, e Mariana não impediu que acontecesse Brumadinho. as famílias de Mariana até hoje não foram indenizadas. As famílias da grande comoção nacional que aconteceu em torno do voo da Chapecoense também não foram atendidas. A gente volta em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. Marapaiva, o que era a Lamia? Como é que empresas de comunicação e um clube de futebol botam 71 pessoas dentro de um avião de uma companhia que em seguida se soube era do piloto, era do comandante que economizava no combustível, não tinha 10 minutos de sobra para uma emergência. e como é que um clube de futebol contrata um voo da Lamia quando existem inúmeras companhias aéreas sobre as quais não há dúvida sobre a sua competência para fazer o seu trabalho, que é o de voar. E eu quero lembrar o seguinte, acidente aconteceu com a equipe do Manchester United em 1958 quando uma nevasca no aeroporto de Munique impediu que o avião decolasse e causasse a tragédia que matou tantos jogadores e dirigentes. O que aconteceu com o voo da Chapecoense não foi um acidente, foi uma irresponsabilidade com I enorme. Então, a sua pergunta foi o que é, o que era a Lamia? A Lamia era uma era, porque não existe mais, era uma companhia aérea que levou alguns times de futebol e transportou o time da Chapecoense por duas vezes. Então, o que nós não podemos esquecer, eu não sei se vocês sabem, mas a Lamia atendeu a Chapecoense num jogo anterior quando eles foram à Barranquilha. e foi para que para que a equipe da Chapecoense entrasse na Lamia, no voo da Lamia, eles foram até Corumbá. De Corumbá, eles atravessaram a fronteira em vans sem portas e com rombos no assoalho. Esse filme foi passado, estava nas redes sociais, na internet, algumas emissoras, emissoras inclusive que tinham funcionários dentro da aeronave que caiu, algumas emissoras divulgaram isso, a falta de cuidado, o perigo que foi a primeira viagem da Chapecoense para que se chegasse a bordo da Lamia e não satisfeitos uma vez, ainda repetiram uma segunda. Então, a Lamia é isso, era uma tragédia anunciada, e não só a Chapecoense a contratou para fazer essas duas viagens, como emissoras de televisão também colocaram os seus funcionários lá dentro e também diretores, convidados também participaram deste voo. Eu digo sempre que o voo da Lamia tem 69 vítimas e dois responsáveis, dois culpados. O comandante, dono da empresa e o contratante, o dirigente da Chapecoense que contratou o voo. Eu gostaria de saber, Medina, o que é que prevê a lei Pelé com relação a isso? Porque alguém precisa cuidar dessas famílias e alguém precisa cuidar desses meninos que sobreviveram a essa tragédia. Eu comentei aqui que eu acompanho as famílias do meu grupo, porque fundamos a associação e hoje estamos trabalhando hoje felizmente junto com a Chapecoense para tentar minimizar um pouco esse impacto que foi o acidente. Então eu queria saber como é que é isso? Porque algumas famílias elas eu tenho certeza absoluta que não vão se recuperar jamais. Eu falo pela minha. Minha família ela foi completamente destroçada, dilacerada. Então eu penso assim legalmente pensando em construir o que é que prevê a lei Pelé com relação a isso? É difícil o Juca sabe bem disso desde que ela foi criada a lei Pelé de 1998 para 99 ela sofreu uma série de mudanças e foi retalhada inclusive. Mas esse aspecto em particular ela sempre preservou ela ela busca a legislação ela protege tem um outro tema que é muito debatido que que é garantido pela lei Pelé e depois tudo isso foi preservado que é a questão da idade o próprio Ministério Público Unicef defende essa tese até meio na contramão do interesse dos interesses dos clubes porque o que o mote como o próprio Trajano citou o mote é você produzir atletas para o mercado de trabalho e há hoje uma tendência e as e a legislação que que controla isso na Europa é diferente não poderia deixar de ser também ela ela por exemplo protege o menino que tenha menos de 14 anos ele não pode por exemplo ser alojado é só fazer uma fiscalização não precisa ser muito rigorosa não que vai ver posso dizer centenas de casos que ocorre isso contra a legislação o que eu quero dizer é mano que às vezes você tem os mecanismos legais mas eles não são cumpridos às vezes não pegam é não pegam no Brasil tem esse eu vou querer voltar a esse tema porque eu quero voltar a uma coisa que o Trajano disse da segunda casa né dessa garotada e abordar exatamente essa coisa da miséria nacional uma segunda casa certamente melhor do que a primeira casa né é indiscutível eles tinham no Flamengo no Ninho do Urubu condições de moradia muito melhores do que tem em casa né que dá a medida das nossas das nossas carências mas eu queria Zé te explorar em relação a uma questão que você há anos debate e critica que é olhar para a nossa responsabilidade imprensa que cobre futebol né Zé Trajano sabidamente é um crítico ácido da daquilo que eu chamo da laifertização da cobertura esportiva no Brasil virou gracinha né virou gracinha virou palhaçada nenhum de nós denunciou as condições do centro de treinamento do Flamengo embora muitos de nós diariamente estejamos no Ninho do Urubu para ver os treinamentos do Flamengo e assim no Corinthians no Palmeiras no Serrano e todos os clubes qual é a nossa parte nesse latifúndio Zé grande grande e é muito pequena se nós tivéssemos vergonha na cara e fizesse um jornalismo esportivo de verdade nós estaríamos preocupados com muita coisa além das quatro linhas a maior parte da imprensa esportiva se preocupa com o estado dentro do campo jogou bem jogou mal demite esse técnico sei lá o que quando o futebol nós temos aqui Medina que tem uma preocupação exatamente fora nós estamos falando aqui do que aconteceu fora das quatro linhas nós estamos falando de um desastre que terminou com a vida de vários companheiros e vários atletas e dirigentes lá da Chapecoense e agora dos meninos do Flamengo nós estamos falando do que acontece dentro do campo nós estamos falando de coisas mas essas coisas tem a ver uma com a outra então o olhar da imprensa esportiva deveria ser voltado para isso quer dizer para examinar as leis para estudar um pouco mais a situação dos meninos dos atletas de ponta do que acontece porque o futebol é uma coisa maravilhosa o Mauro César eu não concordo assim logo de cara com o que ele diz mas eu acho que ele tem um pouco de razão futebol é a maior invenção do homem eu não concordo exatamente mas eu acho que é uma das maiores invenções do homem sorte de futebol é cercado disso tudo na hora que a gente não olha para isso nós estamos fracassando na nossa profissão eu só queria voltar um pouco mas tem gente que faz coisa séria nesse episódio do Flamengo por exemplo há algumas exceções como o próprio Mauro César citado aqui a Gabi Moreira que estão enfrentando a prefeitura fazendo perguntas para a prefeitura do Rio fazendo perguntas para a diretoria passada do Flamengo para a diretoria nova do Flamengo porque essa diretoria nova tem 40 em poucos dias quem construiu o Ninho do Urubu foi a diretoria passada então eles estão interrompendo questionando por que não foi feito o que diz a lei como é que foram essas multas receberam as multas ou não receberam por que os meninos foram alojados ali queria só voltar uma coisa de legislação e colocar o Medina eu li não sei se eu estou certo que você só pode ter um contrato eles não tinham um contrato de trabalho esses meninos porque o contrato de trabalho é só a partir dos 16 anos e que eles tinham seguro saúde mas não tinham plano de saúde mas não tinham contrato de trabalho como é que fica só bom outro parênteses que não são 10 mortes mas tem um menino numa situação sim 35% do corpo 35% do Jonathan que pode vir a ser a 11ª vítima como é que fica essa situação essas famílias essas famílias podem processar a CBF como você falou porque a CBF teria que olhar para isso eles podem processar a Federação Carioca porque eles disputam campeonatos que são organizados pela Federação Carioca e muitos eles jogam pela Seleção Brasileira ou seja sobre o cobertor o guarda-chuva da própria CBF como é que fica em termos legais o que as famílias podem fazer para pressionar para lutar por seus direitos a Mara também terá um depoimento a dar sobre acionar a nossa justiça para que as famílias tenham seus direitos reconhecidos mas há toda uma regulamentação entre os 14 que você citou um aspecto muito importante antes dele se tornar profissional ele pode por exemplo já ser alojado no clube a partir dos 14 anos dentro de determinadas condições e uma delas por exemplo que eu acho impossível qualquer clube cumprir na íntegra por exemplo de ter dar o direito a esse jovem de voltar para sua casa duas vezes por ano eu vejo isso porque a gente tem contato com o que é feito nos clubes e a gente é atento a essa questão e mesmo os grandes clubes de série A tem muita dificuldade imagina um menino vários meninos que estão lá no Rio Grande do Sul e que vieram lá do Nordeste você tem que providenciar duas idas ou trazer a família que dá na mesma ou até fica mais caro então tem algumas questões que ficam assim está lá está previsto não tem os mecanismos por exemplo como você falou de processar a federação a CBF ficam muito pequenas as possibilidades de você ter êxito por esse viés mas são coisas que teriam que ser colocadas a baile garantir esses direitos dessas crianças seja abaixo de 14 anos porque tem as escolinhas também tem outras outras estruturas que você vai desde lá dos 5 6 anos e aí outros absurdos que no outro programa a gente pode discutir quando o garoto chega para morar no clube jogar futebol com 14 anos a família tem uma autorização formal tudo formalizado isso aí até não é nem problema isso se resolve agora por exemplo a presença que é obrigatória na presença de um psicólogo e de um profissional de serviço social é obrigado a ter isso pela lei Pelé inclusive e a presença de dois monitores nos alojamentos isso teriam que morar ali no alojamento pois é então e as vezes tem eu conheço casos aí de clubes que quando vai ter a fiscalização porque o certificado de clube formador é uma é uma incumbência uma responsabilidade da CBF mas ela delega para as federações então é a CBF não tem nada a ver com a federação então a federação manda um representante lá para fazer nesse período o jeitinho aí ó vamos contratar as exigências legais eles contratam às vezes tem clubes que contratam durante um período ali ele assina e depois some veja veja o absurdo do jeitinho deixa eu fazer uma pergunta para você eu tenho uma preocupação com aquele menino que estava também ali ele tinha chegado há dois dias ele estava fazendo um teste então ele também está sob a tutela do Flamengo é responsabilidade dele isso é legal eu te pergunto porque assim nós fomos atrás de muitas questões legais e ainda hoje depois de dois anos e três meses nós ainda estamos tentando desembarassar esse novelo então tivemos que viajar Colômbia Bolívia Miami e a nossa associação hoje ela audita todos esses procedimentos então nós estamos trabalhando em cima de tudo isso então a minha pergunta é o que que existe o que que existe de legal para que essas famílias possam se agarrar porque é esse viés por esse caminho que elas vão ter que trilhar daqui para frente eu te falo isso pela experiência que eu tenho é não essa é claro que tem vários meandros e eu não sou exatamente especialista de legislação eu falo aquilo que me me chega como barreiras para você dar os direitos garantir os direitos dessas crianças que estão ali com aquele sonho que é como o Juca falou às vezes eu discuto eu tenho condição de discutir tanto com o ministério com o Unicef com os representantes do clube e tentando encontrar soluções para isso o Juca citou muito bem eu conheço N famílias que é melhor que o menino não vá nem uma vez para a família não volte nem uma vez porque são famílias desestruturadas que querem explorar muitas vezes como aquele que vai servir o exército acha melhor ficar no exército e ficar na casa às vezes em situação muito precária e isso deveria ser exceção não é tão exceção assim porque geralmente a gente detecta esses problemas os profissionais da área da psicologia mas veja eu coloco isso porque as vítimas sobra o luto e a lápide é exatamente isso então em cima de coisas concretas que as pessoas precisam reestruturar as suas vidas porque assim é muito é muito bom assim você é romântico demais você dizer olha você vai se ressignificar né nossa é lindo isso eu ouvi muito isso agora como se ressignificar se você está numa situação de terra arrasada então eu acho que é a única coisa que que cabe a essas famílias agora é se apegarem a questões legais né porque e terem força pra 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 tentarem resolver essa questão porque voltar claro eles não voltam mais né mas é assim essa é a minha preocupação entende porque eu acho que fica eles ficam muito principalmente de divisão de base muito vulneráveis extremamente vulneráveis é Mara eu vejo assim esse é um ponto realmente você como como profissional da área você pode até contribuir né com essa reflexão mas eu noto assim que muitas vezes os próprios pais eles eles alimentam uma situação não é o teu caso por exemplo talvez não seja né mas eles alimentam um pouco essa essa coisa sabe elas elas não contribuem pra 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 que a gente mude isso né elas 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 querem aquilo porque o sonho né o sonho de ascensão social é muito grande é verdade pesa muito então as vezes é melhor você administrar o luto né de alguma forma pra você sobreviver né eu vejo um pouco desse lado né ela é realmente complexa por isso que nós tínhamos que ter gente né que tenha um pouco de de humanidade né pra 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 combater essa máquina né que esmaga todos nós né de é é lucro é é o resultado não é isso mas tem uma coisa muito importante que a gente não pode desvincular é a situação do jovem no país do jovem pobre uma camada imensa de jovens da periferia que buscam sonhos não só no futebol nas artes qualquer situação que se apresente eles tentam se agarrar pra tentar melhorar a vida dele e da família tivemos no Rio de Janeiro no mesmo momento do incêndio da tragédia no Ninho do Urubu o assassinato de 14 jovens que foram não só metralhados como também receberam facadas foram exterminados numa favela do Rio de Janeiro a volta do esquadrão da morte 12 horas antes do incêndio no Ninho do Urubu uma tempestade matou 7 pessoas no Rio de Janeiro pessoas que vivem em zonas de risco nós vivemos num país em que a prefeitura diz que um determinado lugar está interditado as pessoas permanecem frequentando esse determinado lugar e quando você cobra mas se estava interditado porque não fechou uma autoridade tem a coragem de dizer que a prefeitura não tem poder de polícia ora é evidente que a prefeitura não tem poder de polícia a prefeitura tem poder de prefeitura a polícia tem poder de polícia aí a prefeitura chama a polícia e manda a polícia interditar aquele lugar que a prefeitura disse que não pode servir como centro de treinamentos é tão óbvio como isso mas fazer o óbvio é uma coisa que ainda parece estamos longe no Brasil mas a gente já volta para continuar essa conversa dolorosa até já voltamos ao café do sindicato dos bancários no centro de São Paulo com o programa entrevistas conversamos professor João Paulo Medina a psicóloga Mara Paiva e o companheiro jornalista José Trajano sobre o ninho do Urubu e sobre a formação da base no futebol brasileiro e uma questão que eu sempre debato Medina e que eu queria te ouvir é o seguinte com muita frequência eu ouço as pessoas dizerem puxa vida mas tinha que ter uma legislação no Brasil que impedisse que os nossos jovens fossem jogar na Europa tão cedo sem terem a experiência a vivência de jogar no futebol brasileiro quanto os jovens brasileiros vão para fora do país sem terem sequer ido ao Maracanã uma vez o nosso cartão de visita e eu sempre digo a essas pessoas é você imagine um representante do PSV Andoven da Holanda chegando na favela vendo um garoto que revela talento com a bola no pé ele chama o garoto e diz como é que você chama chama o João você quer jogar futebol na Holanda não sei tem que falar com meus pais está muito bem me leve na casa dos seus pais aí o garoto leva o menino na casa do seu José e da dona Maria seu José é mecânico está desempregado dona Maria cozinheira também está desempregada e aí o rapaz de Andoven diz olha eu queria levar o João para jogar lá no PSV nas categorias de base do PSV nós damos assistência médica assistência dentária botamos ele na escola ele aprende línguas ah não mas ele é muito menino para ir embora sozinho eu sei que ele é o senhor faz o que? eu sou mecânico eu estou desempregado o senhor poderia trabalhar lá nos caminhões da Philips que quem mantém o time nosso lá é a Philips e a senhora faz o que? eu sou cozinheira a senhora pode trabalhar lá no refeitório dos trabalhadores da Philips como impedir que esse menino ou que essa família vazem do Brasil? pois é Juca eu não sei se eu vou responder exatamente a pergunta mas você me abre uma oportunidade de falar sobre um assunto que eu acho assim fundamental o que norteia essas decisões todo mundo sabe ou deveria saber que é a economia quer dizer isso é regido pela economia e eu acho graça até quando os europeus vem aqui e leva quem quiser que você deu um exemplo mas aí de repente lá os chineses eles no arrobo de desenvolver o futebol eles vão lá na Europa e roubo que nem os europeus nos roubam aqui aí eles vão vão se mexer vão regular e rapidinho eles resolveram e o lá a China concordou em não não fazer esse tipo de coisa então o que norteia tudo isso é esse poder econômico e aí você me abre espaço não sei se respondo parcialmente mas aí eu queria garantir uma reflexão final eu só te fiz essa pergunta porque eu queria exatamente que você entrasse no mercado chinês que você conhece e que eu sei que você conhece pois é pois é mas não vou entrar no mercado chinês eu vou falar sobre nós aqui que eu vejo um grande problema da sociedade hoje nossa é a ignorância que todos nós temos em relação ao funcionamento da sociedade então o próprio Trajano falou e me permita entrar na área de vocês mas por que que não aparece jornalista que faça jornalismo investigativo quando aparece um que a gente dá graças a Deus logo logo cortam a cabeça desses jornalistas como é que a gente vai então descobrir essas coisas e o papel do próprio é difícil como é que o jornalista vai fazer ele também tem que sobreviver ele tem essas limitações mas eu vejo assim que o grande o grande problema de fundo é que nós temos ainda uma visão especialista cada vez mais no próprio umbigo sabemos tudo sobre sobre uma coisinha assim e a gente perdeu a noção do que é a a a a o ser humano na terra né então aí vai causando todos esses problemas como resolve isso bom não é só com educação também como se diz né a educação não resolve todos os problemas do mundo como alguns dizem mas sem ela também como já dizia Paulo Freire sem ela você não vai a lugar nenhum também em bom português nós sabemos de todas as namoradas do Neymar mas não sabemos o que leva alguém a querer ser um Neymar e como fazer para buscar esse caminho e se esse caminho não der certo ter saídas que não sejam pelo futebol só tem antes de você fazer a pergunta pra Mara só queria fazer uma observação na pergunta que você fez pro Medina você fala que o garoto chega no seto da Holanda olha ou fala com seu pai com a sua mãe não esse pai não existe mais porque o número de pais que abandonam a mãe a companheira e a mãe é que cuida desse menino é impressionante nesse país então ele falaria só com a mãe pois é mas aí você tem um vice-presidente que diz que isso que faz as famílias serem desajustadas tá certo são os meninos criados pela mãe e pela avó é verdade grandes mães e grandes avós é grandes mães e grandes avós e aí eu entro de novo no campo de Dona Mara a psicóloga Omar as nossas crianças que vão para clubes de futebol em regra não tem a menor ideia do que seja um plano de carreiras né sem dúvida nenhuma e o pior é que os clubes também não tem a menor ideia do que seja um plano de carreira porque isso é uma coisa que precisaria ser pensada são crianças que já vem com uma carência a gente sabe via de regra né uma carência social uma carência afetiva muito grande e ainda na na mesma na mesma na mesma via na mesma mão os pais pai ou mãe que também acabam projetando nessa criança os próprios sonhos né uma questão de de frustração uma frustração que acaba tendo poxa vida existe a possibilidade de eu me realizar no meu filho então é muito complicado nós somos seres humanos né mas eu acho que esse olhar esse olhar seria muito importante principalmente para as divisões de base então mas eu sei que você não falou mas eu vou te fazer falar você foi a China não foi? com o nosso professor João Batista Freire João Batista Freire que é outra figuraça uma cabeça que se o esporte brasileiro ouvisse essas cabeças o esporte brasileiro seria muito diferente do que é e o que se espera? você espera da China uma política tão predatória como em regra o mercado estabelece? ou teremos uma maneira um pouco mais humana de fazer as coisas? esse ambiente aqui de reflexão ele me permite dizer coisa que eu não diria em outros lugares sim mas eu temo que daqui menos que 30 anos a China vai estar na nossa frente em futebol pelo seguinte aí respondendo a tua pergunta ainda bem que eu não vou ver nem eu nem eu mas olha a gente tem caprichado tanto que esse período pode ser abreviado bastante veja é um exemplo nós aqui acabamos recentemente a gente acabou com a obrigatoriedade da educação física nas escolas agora é optativo na China é obrigatório o futebol toda semana ser praticado e aí a gente pode discutir mas por que futebol porque eles já tem lá uma cultura esportiva espetacular em outras em outras modalidades mas futebol não e o futebol e aí voltando a reflexão quem que disse que o futebol é o Mauro que disse que é a maior invenção mas eu não discordo muito dele não é o futebol é a paixão pelo contato com a bola isso é não foram os ingleses que inventaram isso essa paixão o futebol ele existe desde a pré-história se você for considerar a atração que uma bola tem com uma criança menino menina qualquer é isso que é que eu acho que é o João Batista Freire é um estudioso desse assunto a gente tem lá um grupo também estudando essa questão porque que que ele chama de pedagogia da rua como é que surgiu isso e a gente tem as explicações aí já consagradas mas que às vezes até tem que ser revista algumas coisas então a paixão Edina também tem a questão eu penso desculpe a questão da inclusão você pertencer a um grupo você pertencer a um time pois é entendeu isso é muito forte também no futebol exatamente então o futebol traz todos esses elementos então na China eles estão fazendo esse movimento então sabe é política nós temos políticas aqui de desenvolvimento de qualquer coisa assim uma política consistente na área do esporte nada a gente acaba com tudo isso e a gente quer que aí vem algumas pessoas saudosistas não temos que acabar não pode estudar é proibido estudar agora parece que tem um culto a burrice a ignorância é isso que a gente vê hoje com muita frequência que a gente fala de futebol e só se refere ao futebol organizado futebol que tem a federação a CBF os clubes as grandes virtudes a poesia do futebol está primeiro na relação pai e filho isso é uma coisa admirável né você ir a um estádio de futebol com o seu filho pela primeira vez o seu filho torcer pelo time que você torce o desgosto entre aspas de ver um filho torcer por um time que não é o seu a organização de times eu tenho um filho de 25 anos que todo fim de semana é ele com o time do prédio e tem o filho da minha namorada também ao mesmo tempo tem torneios em aqui em vários pontos da cidade esses torneios da periferia esses campeonatos de várzea o verdadeiro futebol está aí também ou principalmente aí sim então é isso que a imprensa esportiva não olha dá a impressão que o futebol só é aquele que está na tabela do campeonato paulista da série A do campeonato carioca sei lá o que não o verdadeiro futebol está aí na antiga copa Kaiser no campeonato de periferia no campeonato das favelas da classe média o campeonato das meninas cada vez jogam mais essa é a verdadeira riqueza do futebol então eu me lembro de uma professora de educação física que em sua tese de doutorado naquela faculdade de educação física lá no interior do Rio Grande do Sul com uma bela faculdade agora me esquece Santa Maria Santa Maria que ela apresentou uma tese sobre a questão da formação do futebol em determinado momento da tese dela ela estabelecia uma diferença entre a criança brasileira e a criança anglo-saxã que foi uma coisa que me deixou absolutamente surpreso eu não sei se isso é empiricamente comprovável mas enfim há de ser porque estava na tese dela ela dizia o seguinte se você rola uma bola para uma criança brasileira 3 anos 4 anos 5 anos ela devolve para você com o pé se você joga essa bola para uma criança anglo-saxã ela baixa e pega com a mão faz sentido isso para vocês? pode ter boas goleiras lá olha eu acho que essa questão da cultura ela muda a gente pega o exemplo sempre da não tem que a gente ouve muito isso tem que ter a identidade cultural do clube futebolística quem formou essa cultura do Barcelona foram os holandeses tinha antes de chegarem os holandeses tinha lá uma outra coisa ela foi construída a cultura também você muda eu vejo assim um estudo que nós fizemos mostra os 50 melhores jogadores do mundo lá em 82 tinha 12 brasileiros nas listas que saem pelo mundo hoje tem 3 2 ainda são defensores 3 Meymar e mais 2 defensores veja então e por que a gente está mudando isso essa questão da cultura brasileira que as vezes a gente cultua claro eu não conheço em detalhes a tese eu achei até que você estava falando de um outro trabalho que estuda também essa questão do futebol aqui no Brasil e em outros países mas eu acho que não é assim lá na China por exemplo a gente observou que você joga a bola menino e menina eles chutam eles não abaixam para pegar não se bobear mata no peito exatamente mata no peito e sai jogando você está dizendo em última análise o seguinte que a motricidade também tem a ver com uma formação cultural mas que cambia que muda um ambiente de aprendizagem é tudo tudo é ambiente de aprendizagem você aprende tudo no ambiente que você vive se você cultua ambientes que levam a isso que a gente vê aqui no Brasil tem exemplo de tudo quanto é jeito é isso agora se você trabalha esses ambientes essa coisa que talento nasce feito isso tudo a ciência já desmentiu há muito tempo não é isso é você criar o ambiente favorável Juca eu queria dizer uma coisa que às vezes a gente filosofa muito e deixa de dar um parecer ser mais objetivo e pragmático eu diria que a figura por exemplo da psicologia do serviço social dentro dos clubes se a gente fizesse esse movimento no próximo nesse ano aproveitando o trauma que nós estamos vivendo desses episódios todos desde lá da Chapecoense e a gente tem aí exemplos que são transformados tem repercussão mundial e outros que são ocultos que acontece toda hora é você empoderar esse setor psicopedagógico e social dentro dos clubes que pode ser um pedagogo um psicólogo e um profissional de serviço social eles são os profissionais e tem que ser capacitados também porque muitas vezes eu vejo muito na psicologia às vezes eu luto para ter a psicologia dentro do futebol desde que eu trabalhei na Ponte Preta que eu vou confidenciar uma coisa aqui travesti um preparador físico que era psicólogo e professor de educação para ser psicólogo porque agora muitas vezes a culpa não é só do dirigente que não aceita é do próprio psicólogo que tem uma visão muito parcial do fenômeno de gabinete de gabinete e aí ele vai vai querer dar palpite com aquelas teorias todas que tem fundamentação científica mas na prática não funciona ele no primeiro já expulsam ele de cara isso acontece toda hora então se tivermos esses profissionais preparados em ponderá-los para que sejam que seja o guardião deste movimento humanizante do futebol isso eu acho muito mais importante do que a legislação a legislação ela já está aí ela tem as proteções de um jeito ou de outro você tem agora se nós não tivermos consciência do trabalho que cada um de nós tem que fazer a gente não avança como vocês mesmo fizeram a autocrítica do jornalismo e a gente tem que fazer os professores os psicólogos todos os profissionais fazendo isso a gente muda esse quadro ou pelo menos resiste com mais força este movimento desumanizante e diria assassino muitas vezes que a gente cria eu só queria colocar uma coisa humildemente falando eu acho que isso seria um investimento necessário na base eu acho que isso tem que ficar arraigado a base mesmo é uma cultura da categoria de base eu acho que teria que haver uma mudança de cultura pois é mas vai ser de cima para baixo essa mudança essa que é a questão eu desisti de ter essa esperança tem que ser de baixo para cima exatamente por nós é isso aliás esse é talvez o maior problema brasileiro os de baixo continuam embaixo enquanto os de baixo não se organizarem para subir ao andar de cima a mudança não virá de mão beijada do andar de cima há 519 anos que a gente sabe disso eu queria agradecer muitíssimo camaradas de Trajano querida Mara muitíssimo obrigado professor Medina obrigadíssimo por essa aula e é isso você sabe que você pode ver a TVT ou entrevistas nos nossos canais do Youtube e no Facebook você sabe também que quinta-feira que vem 10 horas da noite estaremos aqui de volta como você sabe que desesperar jamais e no Facebook Legenda Adriana Zanotto